Nós tivemos o Campeonato Regional do Café nesse final de semana, de manhã essa primeira partida entre Fazendo Batu e Pulsar, um nível nivelado, altíssimo, um nível muito bom, o time do Juventude de Jandar do Sul jogando legal mesmo, muito afinado o time de Jandar do Sul, o time da Pulsar da Mecânica também é um baita de um time, tudo aberto no primeiro confronto das quartas finais, aí oito e meia da manhã realizada no campo do Pirapó. Por falar em Pirapó, hein Paulo? Pelo amor de Deus, que campo lindo que tava lá, Zé Carlos, o pessoal da associação lá do Pirapó, né? O Paulo aí trabalhou desde sexta, né Paulo? Fala comentando comigo, sexta, sábado e domingo, né? Tava lá que nem um bagaço ao Pó da Gaita, o Paulo tá assistindo aqui e tá todo mundo lá com o Pó da Gaita, né? Toda a equipe, né? O Paulo tem uma equipe, né? Tem uma turma que trabalha no Pirapó pra deixar esse campo aí um espetáculo. Quem não sabe jogar bola, Zé? Quem sabe jogar bola ali é o lugar certo. Não adianta um perto de pau chegar ali também, porque a bola tem que ser quadrada, né? Mas o campo tava um espetáculo, viu Paulo? O pessoal aí do Pirapó cuidando com muito carinho aí esse campo aí, né? E aí, você viu o gol aí do pessoal do Juventude, né? E aí o time da Batuba, é claro, foi pra cima. Olha lá o Buiu tentando fazer de lambretou. O Wesley jogou muito também, né? Jogou. Aí a segunda partida, que eu achei que o time do Marcos Freire aí, viu o pessoal do Marcos Freire que tá vindo, o Miller, curtindo o meu, curtindo a programação da gente, né? Todo o pessoal que jogou o Marcos Freire, jogou o fim da bola porque tá jogando com esse profissional. Então todo mundo aí trabalhar, o trabalho dele era jogar bola. E o pessoal do Marcos Freire, não, né, Éder? Ele trabalha, rala, mas sem jogar de mano, de igual, Éder, mostrando que o amador tem qualidade e foi um baita de um jogo, né? Aí o Arley aí jogou quantos e quantos anos? O goleirão, né? O goleirão do time do Marcos Freire, pegou muito também, né? Pegou bastante bola, foi o momento. Aí esse é o gol, o primeiro gol da equipe, não deu chance, não conseguiu, né? Fazer o primeiro gol do time da Paiva Dins. Paiva Dins e Juvenil de Marcos Freire e Zilma essa aí, o Geus quase matou o Miller que perdeu aquele gol. Nossa senhora, né, Geus? Aí tá o golaço do Éder que fez, né? O gol cortou todo mundo, consciente. E o jogo terminou 3x2, gente. Tava 2x1 no finalzinho, 45 minutos no segundo tempo, 2x1. O time do Marcos Freire por duas ou três ou mais oportunidade. Aí saiu o pênalti pro time da Paiva Dins. logo em seguida, essa aí, foi um perereco danado, ou um pênalti pro time do pessoal do Juvenil do Marcos Freire e Gil, material de construção. E foi 4x3 a 2, tudo aberto ali no final. Aí, entrou, né, Novo Itacolomia. O pessoal do Novo Itacolomia entrando, jogando, também no período da tarde, né? Entra aí o time do Bozo, né, Bozo? Tá curtindo o programa meu? Um abraço aí pra toda a comunidade de Califórnia e toda a comunidade de Novo Itacolomia que tá ligado no programa. Jogo pegado. 2x0 aí. O time Novo Itacolomia fez aí a primeira fase do campeonato, terminou em primeiro e jogou um pouquinho melhor com os jogadores mais rápidos. O time de Califórnia deu uma cansada. Aí eles bateram em cima, né? O caso a gente vai tá passando só um, esse é o primeiro gol do pessoal do Novo Itacolomia agora aí. O 2x0 mais o time de Califórnia domingo, né? Pode tá com certeza revirando aí o resultado, né? Então tá tudo em aberto. Domingo que vem tem o tirateima dessas duas equipes. Califórnia e Novo Itacolomia, né? E o time do Califórnia e Novo Itacolomia só lembrando, domingo joga, né? Jogaram 1h30 e vai tá jogando 10 horas da manhã. Viu, Bozo? 10 horas da manhã, Novo Itacolomia. Aí o time do Elton, da Multivírus, o time do Pirapó Esporte Clube, né? O clube do Pirapó Esporte Clube com um grande elenco, com o Alisson jogando aí, o pessoal da Caixa São Pedro, tendo estofado os Caixa São Pedro, é feito um time baseado também com vários jogadores da cidade aí de Mandaguari, né? Um abraço pessoal da Mandaguari que tá assistindo, né? Aí o time do do Pirapó fez o resultado 5x0, é semi-difícil do pessoal da Caixa São Pedro tirar o resultado da equipe do Pirapó Esporte Clube, lá o time que é patrocinado, tem apoio também do Elton, da Multivírus, né? Foi 5x0, leva aí pra última partida que o jogo do Pirapó é 8h30 da manhã com o pessoal aí da Caixa São Pedro, aí o Elton lá curtindo o seu time lá técnico, né? O time do Elton aí jogando, né? O time do Elton, o time do Paulo, o time do Pirapó, o time do torcedor ali do distrito do Pirapó, né? De levar uma vantagem muito grande. De domingo joga a partir das 8h30 da manhã. 10h da manhã, Paiva Dins jogando contra o Marcos Freire, né? Não, 1h30, Paiva Dins e Juvenil de Marcos Freire, 1h30. 10h da manhã joga Califórnia contra a equipe de Novo Itacolobi. E a Fazenda do Batuba que jogou 8h30 da manhã, joga às 4h da tarde contra a equipe do Juventude de Jandar do Sul, né? O pessoal do Bar do Val aí, né? 4h da tarde, ponto marcado lá pro segundo jogo. Tudo aberto aí, tá tudo aberto. É o único time que eu acho que já vai ficar com a vaga é o time, é claro, do pessoal, o time do pessoal aí do Pirapó Esporte Clube.